Hoje estou aqui mais uma vez com meu amigo peixe, peixe, peixe É um peixe cheiroso É um peixe É, olha só, a gente fez a nossa casa E a nossa casa eu nem fiz muito segredo não Apenas coloquei aqui algumas fornalhinhas Aqui eu coloquei um pouquinho de crafting table Aí eu coloquei duas pra ficar par, sabe? Pra ficar bonitinho A nossa porta eu fiz assim desse jeito Que aí não dá pra pessoa sair, ó É meio que um calabouço O negócio ficou bem diferente Só que a nossa casa, ela ainda não tá pronta, né, Sherby? A gente pediu uma coisa Olha, primeiro passo a gente pediu isso daqui Cara, o que será que ficaria top se a gente fizesse aqui, hein? Olha, acredito eu que é a coisa que a gente tem que fazer aqui Pra ficar top Pra ficar do jeito, tá aliás Do jeito É, você sabe o que é, né? É o que? Eu acho que sei Tô brincando, sei não, o que que é? É vidro Foi mal Nossa, foi mal Meu Desculpa, cara Por que você me bateu? Foi mal, tinha Sei lá, tinha Peraí, calma aí Tinha um anjoelinho Foi mal, foi mal, foi mal Desculpa, desculpa Ah Tá bom Tá bom Olha, o que eu quero dizer é o seguinte Pra vocês aí, pra gente A gente tem que pegar vidro hoje Pra conseguir completar a nossa casa A gente também Tá vendo que a nossa casa não é nada demais A gente tem que, tipo, colocar mais baús Aqui tem algumas coisas no meio Não é nada demais Horas pegando madeira, cara Mas não é nada demais Porque, tipo, é só isso, entendeu? Às vezes eu colocava, tipo Pra lá, pra cá De lá, pra lá De lá, pra cá É, era um negócio louco Mas, enfim Isso aqui é apenas o começo Vai ver, ó Marca essa tela aqui, rapaziada Tira print de todo mundo dessa tela E manda lá no Instagram do Dengoso Porque no final dessa série A gente vai ver a diferença Que essa casa aqui vai estar Se existe um final de série Porque eu preciso do apoio de vocês Pra gente ir postando mais e mais vídeos De Minecraft, beleza? Enfim Sem mais enrolação Vamos lá Porque, olha só A gente pegou A gente quebrou bastante árvore A gente teve que quebrar bastante árvore Mas, agora Cuidado, hein Olha, a lava tá fazendo pegar fogo na floresta, mano Nossa, a gente tá tendo um incêndio aqui na floresta agora Ai, cara, socorro Caramba, calma Será que tem como a gente acabar com o incêndio? Então, é isso que eu tô tentando fazer Beleza Pode ir lá, então Vou ficar cuidando aqui Porque, né Vai que alguém entrar na nossa casa enquanto isso Cheb, já que você tá precisando Tá aí na casa Faz o seguinte Me traz comida Não Comecou na comida? Ixi Você tava lá naquela que tava no baú? É, que eu tô sem comida E eu comi tudo Você comeu tudo? Sim, pô Eu falei pra você que de madrugada Eu fico com fome Tá bom, cheb Eu preciso de vida E também preciso de comida, tá bom? Só pra te avisar Tá Eu preciso de um banheiro lá no quarto E um computador Se tiver como Ai, meu Deus, cheb Não é possível Não é possível Bom, aqui tá tudo pegando fogo A gente não pode deixar isso aqui pegar fogo Porque quando pega fogo Às vezes pode até crachar o mapa, tá ligado? É um negócio ruim Esse fogo não pode espalhar, mano Mas, tipo Existe alguma hipótese Desse fogo chegar na nossa casa Que tá, tipo, do lado aqui? Tem Sempre tem Entendeu? E a gente vai perder tudo Depois de horas pegando madeira? Exatamente A gente perderia tudo Não, não, não O que que eu faço? Pode me dizer O que que eu faço pra acabar com isso? A partir de agora pode me chamar de peixe bombeira Olha, a gente conseguiu acabar com fogo já Relaxa Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte Eu preciso pegar a comida Eu peguei pra você, eu sou seu amigo Ah, você foi lá pegar? Não, na realidade eu achei um porco aqui, né? E, tipo, minha espada encontrou ele Aí eu não preciso falar o resto Meu Deus, cheb Ah, mas eu não queria comer da cru Melhor que não Tipo, faz um fogo Faz uma fogueira aí Você não faz isso, não é escuteiro? Não, não era isso Eu vou ficar com a cru mesmo Porque eu não quero perder tempo hoje Bom, o que a gente tem que fazer hoje Nada mais, nada menos Que ir atrás de material Não material que nem no Fortnite Mas material, entendeu? E o material que a gente vai pegar agora É porque a gente precisa de areia Entendeu? E tá, mas Pera aí Uma coisa E eu sou completamente novo no jogo Eu só te falo uma coisa Eu não vou conseguir voltar pra casa depois Se a gente for muito longe Porque aqui perto eu não tô vendo nada de areia Verdade Como que a gente vai voltar? A gente precisa de alguma coisa pra marcar a nossa casa Você deu uma boa ideia, né? Deixa eu clicar aqui em F3 e tirar uma print, beleza? E aí agora eu tenho uma localização das coordenadas Mas ótimo A gente também tá tranquilo, sabe? Porque se a gente nascer, a gente renasce ali, sabe? Mas... A gente vai pegar uma boa aqui, ó Deixa eu vir aqui fazer uma crafting table E deixa eu também fazer já uma pá Entendeu? Porque a gente vai precisar da pá A gente vai fazer duas pra você também, tá bom, Sherby? Então vem aqui, ó Obrigado Enquanto isso eu tô tretando aqui com o mu Ai! Ó lá, ó Meu Deus do céu, Sherby Vem a queda de braço dela Fala Tá bom Olha, aqui tem areia Não sei se tá conseguindo entender isso É mesmo, eu não tinha visto Tô ouvindo, tô ouvindo, aranha Epa, epa Peraí, relaxa Eu tô aqui com minha espada na mão, meu amigo E essa espada aqui é de isopor É de madeira, quer dizer Ninguém vai conseguir me deter com ela E me dá uma pá, por favor? Pra mim não gastar minha espada Eu já te dei sua pá É mesmo, eu nem tinha visto, foi mal Nossa, Sherby Caramba É, porque essa pá tá, sei lá Não, eu tava só te testando mesmo Tava me testando Ixi Não, Sherby, você abriu a água Não, não era pra ter aberto a água, Sherbinho Não, é porque tá muito calor, né? Tô querendo te ajudar aqui, cara Não, você não tá entendendo Nossa, peraí, meu amigo Peraí, meu amigo Ai, Sherby, você vai me matar fogado, Sherbinho Não, porra, eu te ajudo Calma Que isso? Tá, olha Eu tô tentando ver aqui Se a gente encontra alguma tartaruga Pelo visto Aqui ainda não tem tartaruga Como eu quero encontrar essa tartaruga? Sem brincadeira, Sherbinho Queria muito encontrar Eu também, mas o problema é que a gente até agora não achou Eu tô começando a achar que, sei lá Será que essas tartarugas, tipo, migraram Fizeram alguma coisa pra outra área? Porque não tem nenhuma aqui perto Será que elas não existem, né? Já chegamos nesse ponto já Ô, Sherb, vem cá, vem cá, vem cá E você... Tava tretando ali com o Mu de novo, Camus Para de tretar com o Mu, mano Bora lá, então Bora lá, então, Sherb Vamos ver o que a gente tem que fazer Bora, cara É, eu só sei de uma coisa Você tá me devendo uma privada Uma privada? Sim, eu já falei que eu quero uma privada lá naquele banheiro lá Eu não tô cansado de toda vez Tem que subir lá em cima E ir lá naquele arrabuço lá perto Ai, meu Deus, Sherb Não fala isso Não pode mijar fora de casa É, se fosse assistir, tava bom Meu deeeeeeus Aquilo que você pisou não era chocolate? E lembra reto? Sherb, a gente tem que voltar pra casa Tá bom, tá ficando escuro Tá bom, mas hoje que eu vou voltar pra casa Não tem como, cara Você se perdeu de mim? É lógico Eu me perdi você Por quê? Era só pular, Sherb Você parece um alpinista Nunca vi isso Eu fico pulando pra lá e pra cá Eu tô conseguindo, eu sei Eu sei chegar É o topo da montanha, Sherb Esse é o importante Essa é a parte importante Fechou Se eu não conseguir chegar no topo da montanha Eu não me chamo Claudinho Seu nome não é Claudinho, Sherb Ah, tá É Sherb Eu vou conseguir Relaxa, vai dar certo O máximo que pode acontecer é eu cair da montanha E virar uma janta Chegando em casa não esquece de fechar a porta, tá bom? Que isso? Você tem que criar um dispositivo Pra fechar a porta sozinha Tipo aqueles de shopping Ai, meu Deus do céu Caramba Bom, olha Vou fazer o seguinte então Vou vir aqui Vou dividir Os vidros, né? Vou dividir os vidros Peraí que eu tô chegando Eu quero ver isso tudo Peraí, cara Subir montanha é um negócio difícil, hein? Olha lá, tô te vendo Tô te vendo, tô te vendo Eu tô aquecendo aqui E ó, seguinte Nossa casa tá aberta Mas eu acho que dá tempo da gente vir aqui E dormir pra tudo ficar pronto Então, vamos vir, Sherb Vamos dormir Chega aí, chega aí, chega aí Fecha a porta Falei pra fechar a porta Ah, foi mal, foi mal Essa porta aqui Que que é isso, rapaz? Tá bom Vamos, vem cá Vamos dormir Vamos dormir Porque aí assim A gente vai conseguir ter os vidros E vamos conseguir construir a nossa casa Bom, seguinte Agora eu e o Sherb A gente tá aqui já E o vidro tá sendo feito Uma coisa que eu tô vendo Que tá sendo bem legal É que a textura do vidro no Minecraft Ela completamente mudou, mano A gente consegue ver Que o vidro é um pouco diferente Da época que eu comecei a jogar Tá muito bonito Tá chamada de Sherb Ele tá bem mais bonito E não Não é Sherb Pelo amor de Deus, Sherb Não é Sherb Não é Sherb Mas olha Eu acredito que a gente vai precisar Pegar muito mais vidros Tá bom? Relaxa Eu tô aqui, meu amigo Olha aqui, ó Acabei de botar mais 11 areia ali E isso quer dizer que a gente tem mais vidro Talvez é certo Eu não sei, na realidade Mas vai ficar bonito, não vai? Fala sério Vai, vai Já tá ficando bonito O próprio observatório Podia ter um telescópio aqui, ó Pra eu ver as estrelas Bom, uma coisa que a gente tem que fazer É ou colocar um vidro ali em cima Ou a gente tem que... Que colocar madeira certa ali em cima Porque a gente tinha vários slabs assim, sabe? A gente tinha que pegar o slab e colocar assim, ó Acho que assim fica bom, hein? Entendeu? Porque preenche certinho ali o espaço Sim, preenche muito bem Enfim, vamos pegar aqui os vidros e colocar Assim, ó E olha, nossa casa tá aparecendo pronta Tá, tá, tá show Tá show, xerbinho Bote aí Tá show Ah Ô, foi mal Foi mal, parou, parou, parou Tá bom, beleza Tá bom Ih, a gente já colocou todos os vidros, né? A próxima vez você vai ver, meu machado Tá, colocamos O que eu vou fazer é o seguinte Bota os slabs ali agora Não necessariamente precisa ser slabs em tudo, sabe? Eu posso colocar aqui e aqui Vai fazer tipo alternando É, quantos que sobrou? Ó, dá pra botar quantos vidros? Deixa eu ver Tem sete vidros aqui, velho Sete? Uhum Dá pra usar, cara Vai fazer mais ainda Eu acho que dá pra colocar tudo aqui em cima já Bom, vamos fazer o seguinte Vou pegar um machado Acho que o resto desleve E aí pegando o machado a gente vai quebrar aqui, ó Cuidado Certo Quero ver esse de fora como que tá ficando Pera, deixa ela ver Vai lá fora, vai lá fora Fica lá fora Tô tentando ir Ah, meio que tem que abaixar aqui pra sair Tá, beleza Agora eu vou aí contigo Calma aí Ó Tô chegando, tô chegando Nossa, tem muito vidro A gente conseguiu pegar tudo, mano A gente conseguiu pegar tudo Tá bonito Mas olha aqui, tem que fechar aqui, ó Porque se chover forte Vai entrar água tudo aqui, ó Eu já disse que eu não sou bom nessas coisas Ai, chefe, meu Deus do céu Eu acho que eu torci o pé Torci o seu pé É, e a babatana também Você morreu muito triste, mano Que que é? Você não viu isso? Isso não aconteceu? Isso foi apenas um deslize Mas, cara Não é nem cima de um vidro Eu só te digo isso Tá bom, tá bom Beleza Deixa eu ver o que mais tem aqui Deixa eu só arrumar aqui Fazer um teto solar também Na nossa casa Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis É Coisa mais linda, rapaz Agora sim, acho que a nossa casa ficou bem legal Tem como fazer tapete? Tapete? Por quê? É, porque toda vez que a gente for entrar a gente tem que limpar o pé A gente tá vindo do mato Ai, meu Deus, chefe, não é isso Olha, basicamente, então, gente Essa daqui é a nossa humilde residência A gente colocou meio que essa varanda de vidro E ficou desse jeito Talvez a gente faça alguma coisa aqui Alguma coisa a mais, sabe? A gente faça, tipo, uma torre de primeiro andar Que seria segundo Não entendi muito bem Que seria o segundo andar aqui em cima E aí a gente consiga, sei lá Ter alguma outra coisa Talvez a gente precisa, tipo Fazer uma ponte pra lá, pra baixo Ou pra qualquer outro canto Pra gente poder fazer uma plantação também Tem várias coisas que a gente tem que fazer Só que foi, Xerbinho? Eu tava pensando Talvez a gente pode tentar refazer essa parte aqui de cima E fazer como se fosse uma estufa aqui, ó A gente faz uma estufa de vidro e planta lá dentro E que só dá uma piscina, talvez, aqui em cima Eu quero fazer uma casa top Verdade, isso pode ser bem interessante, Xerbinho Mas, enfim Esse episódio aqui dessa nossa série Survival Vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você tá gostando dessa série, meu amigo Sério, deixa o like Mas, enfim, vamos lá Episódio que vem A gente vai atrás de uma tartaruguinha A gente vai ver se a gente consegue Ou não, né? Encontrar essa tartaruga, beleza? Mas é isso, gente Até a próxima Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!